Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. A proliferação de caramujos africanos nos centros urbanos preocupa a população. Dirigir alcoolizado faz aumentar o número de acidentes de trânsito. Em Santarém estão abertas as inscrições para cursinho popular. Bairros e escolas terão kit gratuito para sintonizar TV digital. Os cuidados com crianças em piscinas. Pilates na terceira idade, grande aliado para o envelhecimento saudável. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a febre amarela. Hoje é segunda-feira, 12 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Um fato vem chamando a atenção. A proliferação de caramujos africanos nos centros urbanos que preocupa a população. A espécie aproveita o ambiente úmido do inverno amazônico para se reproduzir. Eles estão por toda parte. No chão, nas paredes, quintais ou pelas calçadas. Eles são os caramujos africanos. A espécie foi introduzida no Brasil no final da década de 80. Importado ilegalmente do leste e nordeste africano como um substituto mais rentável do escargot. Com um surto maior em 1990, quando houve outra leva de introdução. E que não foi satisfatória para o uso culinário, como o escargot. Então eles foram soltos na natureza e desde aí ele está realmente se alastrando. E já se alastrou em todo o Brasil. E os centros urbanos, no momento, aqui em Belém, agora é o alvo desses caramujos. Por quê? Pelo fato de que eles já, por exemplo, nas áreas urbanas, nas áreas rurais, eles já andaram. E agora eles encontram no meio urbano sendo bastante visualizados nessa época de chuva por causa da umidade que a chuva proporciona, que é bom para eles. No inverno amazônico, com o clima mais nublado e com grande umidade, a proliferação do caramujo gigante africano aumenta. A espécie torna-se adulta em 4 ou 5 meses e pode colocar de 50 a 400 ovos em até 5 reproduções ao ano. De dia eles procuram evitar, principalmente, a insolação. Então, por conta disso, no final da tarde, os hábitos mais vespertinos e noturnos, é mais comum você ver bastante eles se alimentando, se reproduzindo. Ao encontrar os caramujos, é recomendado começar o trabalho de remoção. A melhor forma de remoção não tem jeito, tem que ser a catação direta. Então, nunca pegar com a mão, o mais indicado é você colocar uma luva ou usar um saco plástico que não esteja furado e fazer a catação. Catar todo, colocar num local, num recipiente, jogar água quente ou jogar cal ou sal. Desde que com sal ou qualquer outro elemento que faça, cause a morte desses caramujos, que ele não seja despejado no ambiente por causa da contaminação do próprio solo, da água, enfim. E depois, lançar no lixo normal, desde que bem embalado, ou também enterrá-los. Nunca deixar exposto, porque a concha, muitas vezes depois da morte, ela serve de um bom recurso para que os próprios mosquitos, o Aedes aegypti ou outros carapanãs, se desenvolvam, usando como um reservatório de água para suas oviposições. As pessoas também devem ter cuidado com o muco deixado pela espécie nos locais por onde eles passam. O rastro deixado pelos caramujos concentra os vermes, que provocam doenças. Os caramujos são hospedeiros naturais de vermes que provocam a meningite e outras doenças. Eles são hospedeiros naturais de um nematódio, que é um verme, e que esse verme, no humano, as larvas podem chegar até as meningens, que são as membranas que revestem o cérebro, e causar uma meningite específica chamada meningite eusinófila. Essa meningite, o verme, quando chega no sistema nervoso central humano, ele morre. Ele não fica ativo, mas provoca essa inflamação das meninges, que é causa causa essa meningite, que pode ter sintomas como febre alta, além da febre alta tem também tremores em partes, em algumas regiões do corpo, e dores de cabeça muito intensas e constantes. Em breve, na região do Marajó, professores da rede municipal fizeram protesto no último sábado na sede da Câmara dos Vereadores. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores e Educação Pública, a categoria ocupa o prédio desde sexta-feira em protesto contra a votação de um novo artigo na Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, que quer proibir o professor de cumprir carga horária acima de 200 horas. A categoria diz que a aprovação pode trazer prejuízos de até 45% nos vencimentos dos servidores. Em nota, a Prefeitura de Breves disse que o veto encaminhado segue os preceitos das leis em vigor que não permite que o professor em exercício ultrapasse a carga horária de 200 horas. Ainda segundo a Prefeitura, a disponibilidade de um terço da jornada é proposta para o planejamento de aulas e atividades. Um grave acidente aconteceu na madrugada deste sábado no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Travessa Marise Barros, aqui em Belém, no bairro do Marco. As vítimas estavam em um carro que foi atingido por outro veículo que trafegava em alta velocidade e avançou o sinal vermelho no cruzamento. Além do menino, a irmã dele, de 5 anos, e a mãe das crianças foram todos arremessados para fora do carro com o impacto da colisão. Eles foram encaminhados em estado grave para o Hospital Metropolitano, mas o menino não resistiu. Indícios apontam que o motorista que avançou o sinal estava em estado de embriaguez. Mas, fatos como este, provocam a reflexão dos vários casos de pessoas que dirigem sob efeito de álcool. Dirigir sob efeito de álcool é crime e põe em risco a vida de quem está dirigindo e de todos ao redor. Com o fluxo maior, aumenta também a preocupação com uma dupla que não combina em nada, álcool e direção. Em 2016, foram 865 casos de acidentes onde envolveram pessoas que estavam sob efeito de álcool. Agora, em 2017, o ano que passou, temos já 860 casos. Ou seja, o que a gente observa é que os números cada vez mais só crescem em relação à questão da alcoolemia. Mas o Detran não descansa enquanto não diminuir esses números mais e mais. No primeiro fim de semana de fevereiro, seis motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados nas estradas paraenses. A operação foi feita na Operação Lei Seca, que é uma das principais do Detran e ocorre nas vias e rodovias paraenses. Mas o departamento também afirma que atua também em campanhas dentro dos bares. O Detran continua com as ações dele no campo fiscalizatório, para combater a questão do álcool e direção, que é uma mistura que realmente não dá certo. E além disso, o Detran, através da educação para o trânsito, tem uma equipe diretamente relacionada com um projeto chamado Transitando nos Bares. O que seria Transitando nos Bares? O cidadão ali é abordado no momento ainda que ele está consumindo a bebida alcoólica e são feitos testes nele. Não é gerado nenhum tipo de infração administrativa, apenas um alerta para ele que a condição que ali ele se encontra não é compatível com a direção veicular. Então, nós trabalhamos sobre essas duas frontes, além da publicidade, que fazemos maciçamente para que alcance as pessoas e diminua esse índice que ainda é muito alto. Mesmo com um grande apelo de conscientização para os riscos de dirigir alcoolizado, o Brasil continua no ranking de mortes no trânsito. E boa parte delas está ligada ao álcool. 61% dos casos de acidente de trânsito, a pessoa estava sob efeito de álcool. E quando envolve o álcool, aumenta-se a velocidade, perde-se a percepção e o índice de morte é muito alto. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para quem dirige embriagado é de mais de 2.900 reais. O motorista também fica impedido de dirigir por 12 meses. É uma infração de natureza gravíssima. São sete pontos na CNH, além da suspensão do direito de dirigir. Mas, independente de toda essa questão administrativa, e ressalto-se também, tem a esfera penal. Ou seja, o cidadão ali pode responder penalmente pelo aquele ato dele. Ou seja, ele pode ter a ficha dele, vamos dizer assim, suja. Ou seja, ele passa a ter registro perante ao judiciário. Então, independente da questão administrativa e judicial, que são dois fatores preponderantes, mas temos aí a vida, que essa não tem preço e essa tem que ser resguardada. Não só a sua, como de outrem. Em Santarém, no oeste do Pará, estão abertas as inscrições para o cursinho popular preparatório do Enem 2018. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de março. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online ou presencial no prédio da União dos Estudantes de Ensino Superior em Santarém. São 80 vagas e elas são destinadas a estudantes que cursaram ou cursam o ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. A seleção será feita por meio de análise socioeconômica dos estudantes, que serão chamados todos os estudantes ainda em março para entrevista e entrega de documentação. As aulas devem começar no começo de abril. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. Os valores do pescado continuam pesando no orçamento do consumidor belemense. A preocupação dos consumidores agora é com a aproximação da Semana Santa, período em que as vendas aumentam e o produto também. Os mais novos levantamentos realizados em feiras livres e mercados municipais de Belém mostram que o preço do pescado continua sofrendo reajustes semanais. Segundo o Diese, a maioria do pescado pesquisado apresentou elevação de preços. Com a chegada da Semana Santa, os preços devem duplicar. O filé da Dourada, por exemplo, essa semana está custando R$ 15,00. Mas para a Semana Santa, deve chegar a R$ 25,00 o quilo. Os maiores reajustes ocorreram nos preços do Tucunaré, com alta de 18,28%, seguido do Cação, com alta de quase 17%, a Pescada Gó, com alta de quase 15%, Mapará, com 11% a mais e a Pescada Branca, com alta de 9,65%. Na entrevista de hoje vamos falar sobre febre amarela. No ano passado, vários casos da doença foram confirmados em todo o Pará. Neste ano, várias regiões do Brasil estão em alerta para uma possível epidemia da doença. Minas Gerais e Rio de Janeiro estão entre as regiões com maiores casos suspeitos e confirmados da doença. E na entrevista de hoje, Priscila Pineiro conversa com o infectologista Newton Baileze para esclarecer dúvidas sobre a febre amarela. Não é isso, Priscila? Isso mesmo. No ano passado, alguns casos de febre amarela foram registrados aqui no Pará. E atualmente a preocupação volta a assustar as pessoas, porque alguns casos estão aparecendo na região sudeste do país. Eu vou conversar sobre o assunto com o doutor Newton Baileze, que é médico infectologista. Doutor, é uma preocupação que os brasileiros devem ter sobre uma possível epidemia de febre amarela? Veja bem, surtos de febre amarela estão acontecendo no Brasil desde o ano passado. Minas Gerais, Rio de Janeiro, agora São Paulo. Isso não é tão incomum, mas na quantidade de casos isso tem sido preocupante. E a preocupação não se restringe ao que é habitual de febre amarela silvestre. Hoje nós estamos com um risco, e eu até acredito que já tenham ocorrido alguns casos, de febre amarela urbana. Então é necessário que se tome um cuidado muito grande no sentido de vacinar as pessoas. Porque a febre amarela, a infecção pelo vírus da febre amarela, ela compromete a vida de cerca de 15% das pessoas. Mas quando uma pessoa já tem a doença, 40, 60 ou até mais por cento das pessoas vão a óbito. Doutor, existe uma diferença entre a febre amarela normal e a urbana, como o senhor citou? Não. A febre amarela silvestre e urbana, clinicamente, são a mesma coisa. A diferença é só pelo mosquito que faz a transmissão. Nas cidades, o mosquito é o Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite dengue, chikungunya, zika. E também, na região silvestre, são outras espécies de mosquitos. Doutor, a vacina de febre amarela, ela tem, assim, uma validade um pouco longa. Conte um pouquinho pra gente sobre essa prevenção, porque ela é necessária nessa época em que tantas pessoas estão preocupadas com esse surto. Em 1939, começou a vacinação de febre amarela aqui no Brasil, por acaso, aqui em Belém. E as pessoas que foram vacinadas aqui em 1939, 1940, elas foram localizadas, algumas pessoas foram localizadas e fizeram o exame pra saber se essas pessoas ainda tinham imunidade. Eles verificaram que a maioria das pessoas que tinham sido vacinadas em 1939, 1940, cerca de 30, 40 anos depois, eles ainda, não tendo sido recebido outras doses de vacina, ainda continuavam imunizados. Então, isso começou a ser melhor estudado e no ano passado, ou em 2015, 2016, talvez, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que para a proteção bastaria uma dose. Nós, antigamente, repetíamos, fazíamos uma dose de 10 em 10 anos. Eu mesmo já fiz umas 6 vezes a vacina de febre amarela, talvez até mais. Mas hoje, uma dose. Uma dose protege cerca de 90% das pessoas. Eu, como infectologista e vacinologista, eu ainda acho que duas doses seriam o ideal durante a vida, porque com duas doses, praticamente 100% das pessoas ficam imunizadas. Doutor, qualquer pessoa pode tomar essa vacina? Existem reações? Não. É uma vacina viva. Então, o vírus é vivo, ele é atenuado, ele não produz doença em geral, a vacina é muito segura, poucos casos de eventos adversos são relatados, de eventos adversos graves são relatados. Portanto, a vacinação deve ser feita na maioria das pessoas. Mas existe um grupo de pessoas que não devem receber, que é o grupo dos imunodeficientes. Pessoas que não têm a capacidade, a resposta imune adequada. Então, entre essas pessoas se encontram, por exemplo, as pessoas que estão com câncer, pessoas que estão recebendo tratamento para câncer ou tratamentos com corticoides em grandes doses, pacientes que têm certas formas de reumatismo, mas que estão em tratamento com drogas que incidem sobre... Pessoas que têm lúpus eritematoso sistêmico, pessoas que têm... Mulheres gestantes, em geral, recomenda-se que não vacinem, embora não tenham sido observados casos de má formações fetais em função da vacinação. Parece que é segura, mas se prefere não vacinar. Pessoas que são alérgicas a ovo, mas alérgicas a ovo não significa que fez um exame e foi positivo a ovo. Isso não tem significado isoladamente. Porque se uma pessoa é alérgica a ovo, mas come pão de massa fina, come biscoito, come um omelete em casa, alguma coisa preparada com ovo, pão feito com ovo, bolos, pudins, essa pessoa pode ser... Ela é alérgica a ovo, mas já desenvolveu um mecanismo de compensação que se chama de tolerância imunológica. E essas pessoas podem receber a vacina com muita segurança. O certo é que a vacinação deve ser feita mediante acompanhamento médico, conforme está escrito na bula das vacinas e conforme foi referendado pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional de Medicina. O médico deve estar sempre presente num ambiente onde se faz vacinação e especialmente considerando que certas vacinas podem ocasionar eventos adversos graves e até com risco de vida. Doutor, a Organização Mundial da Saúde, ela indicou que algumas vacinas sejam distribuídas fracionadas. O que seria isso? Olha, eu já tenho visto outras situações semelhantes e eu acho isso louvável. Não tem vacina, o mundo não fabrica vacina, não existem indústrias de vacina suficiente para produzir as vacinas que são necessárias para o mundo todo. E doses menores de vacinas, especialmente se elas forem aplicadas por via intradérmica, dentro da pele, da mesma forma como se faz a vacina BCG intradérmica, a resposta imune é muito boa, fantástica. Então, essas pessoas que foram vacinadas com doses, um décimo da dose da vacina, há dez anos atrás, continuam, nove, oito, dez anos atrás, continuam imunizadas. Existe um trabalho muito interessante que foi feito em Londrina, no Paraná, entre profissionais de saúde, o Dr. Baldi, que acompanhou esse trabalho, pessoas que não responderam a vacinação para hepatite B, através da vacinação intramuscular, com uma dose, um quinto menor, quer dizer, um quinto da dose que se usa para fazer a vacinação para hepatite B, foi usada em injeção intradérmica e a maioria dos profissionais de saúde que não tinham respondido a vacinação comum, responderam a vacinação em pequena dose. Portanto, eu acho muito conveniente e que as pessoas não tenham medo. Eu acredito que as pessoas que fizeram a vacina, que estão recebendo a dose fracionada, elas vão ter a mesma proteção que a vacina em dose, em uma dose maior. A nossa entrevista está acabando e você pode sugerir temas para nossas reportagens no nosso número no WhatsApp. Doutor, as pessoas que começam a apresentar sintomas, o que o senhor deixa de dica, de orientação, para que elas procurem logo um tratamento? Veja bem, os sintomas iniciais de febre amarela são semelhantes ao de outras viroses, mal-estar, febre. Então, o risco, a possibilidade de que esse mal-estar, febre, dor de cabeça, seja febre amarela é uma possibilidade muito pequena aqui dentro das cidades brasileiras, e aqui em Belém em particular. Eu acho que as pessoas devem ficar atentas e se tiverem alguma manifestação mais grave, devem, então, se dirigir ao médico para que se esclareça o diagnóstico. A maioria dos indivíduos com febre amarela, como eu falei a princípio aqui, cerca de 85%, vão se sair bem. A febre amarela vai ter a infecção. Aqueles que têm a doença, o quadro clínico de doença, esse sim, a metade ou até mais, podem vir a óbito. Então, o que eu recomendo é o seguinte, nós agora estamos fazendo vacina para febre amarela. Febre amarela é um problema, todos devem se vacinar. Mas existem muitas outras infecções e doenças que podem ser prevenidas por vacinas que não estão na mídia atualmente. É porque febre amarela agora é a bola da veja. Mas as pessoas devem manter as vacinas atualizadas para a vida toda. Vacinação não é para se fazer correndo, quando a doença está batendo na porta da nossa casa. Nós devemos fazer as vacinações conforme os calendários de vacinações recomendados pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Imunizações, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pela pacientes com câncer, com imunodeficiência, precisam de uma vacinação especial. Todas essas vacinações são atualizadas num período de seis meses, no máximo um ano e valem para o resto da vida. Isso, muitas vacinas dessas estão disponíveis no serviço público e muitas outras que não estão disponíveis em serviços públicos e estão disponíveis em clínica privada e custam muito pouco. Uma pessoa, para manter a vacinação toda atualizada, para a vida toda, talvez vá gastar o que se gasta com o seguro de um carro para um, dois ou três anos. Seguro de carro ele vai fazer toda a vida, a vacinação ele vai fazer uma vez e isso vale para o resto da vida. Verdade, isso vale para o resto da vida. Ou vamos comparar com uma mulher. A mulher precisa ir ao cabeleireiro, precisa pintar as unhas. O que uma mulher gasta para manter as unhas bonitas e os cabelos bonitos, que, aliás, eu acho que é importante que continuem fazendo, mas o recurso que se gasta nisso, eu digo sempre que é 20 vezes maior do que ele vai gastar numa clínica privada de vacinação. Então, não tem sentido que uma pessoa não esteja com as vacinações atualizadas. Doutor Newton, muito obrigada pela sua participação. Nós encerramos aqui a nossa entrevista. Se você tiver dúvidas ou quiser mais orientações, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 8802-3444. Obrigado, Priscila. Obrigado, Milton. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Ananideu, a região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidades de chuva à tarde. A temperatura mínima atinge os 24 graus e a máxima aos 29. Em Capanema, nordeste paraense, o tempo deve ficar fechado. A previsão é de pancadas de chuva com temperaturas que variam entre 24 a 28 graus. No município de Coroatá, no estado do Maranhão, o tempo também deve ficar encoberto, com possibilidades de chuva à noite. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 28. No mês de fevereiro, foi registrado um aumento de 2,71% no volume de inadimplentes em comparação ao mesmo período do ano passado. No SPC Brasil, mais de 40% dos brasileiros estão com o nome nos órgãos de proteção ao crédito. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e a estimativa da entidade é que o Brasil tenha 61,7 milhões de pessoas com alguma conta em atraso e com o CPF restrito para contratar crédito ou fazer compras parceladas. Em fevereiro, o crescimento dos inadimplentes foi de quase 3% comparado com fevereiro do ano passado. A região sudeste é onde está concentrada a maior quantidade de consumidores com contas em atraso. São 26,7 milhões, o que corresponde a 40% do total de consumidores do Estado. A segunda região com maior número absoluto de devedores é o Nordeste, com 16,49 milhões de negativados. E falando em economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, variou 0,32% em fevereiro, o resultado mais baixo para o mês desde o ano 2000, quando ficou em 0,13. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Em janeiro, nos dois primeiros meses do ano, o IPCA acumula o menor percentual desde o começo do Plano Real em 1994, com variação de 0,61%. Em 2017, o acumulado no primeiro bimestre havia sido 0,71, segundo o IBGE. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988-023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, bairros e escolas terão kit gratuito para sintonizar TV digital, os cuidados com crianças em piscinas e pilates na terceira idade, grande aliado para o envelhecimento saudável. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre tecnologia. Dia 30 de maio deste ano, o sinal da TV analógica será desligado em Belém e em alguns municípios do Pará. Até lá, ações culturais em escolas e bairros alertam a população para a entrega dos kits digitais gratuitos. O bairro da Pedreira ganhou novas cores pelas mãos das crianças. O desenho alerta para a TV digital. A caravana da digitalização está percorrendo municípios de Belém, Anandeua, Barca Arena e Santa Isabel para informar as pessoas sobre o fim da TV analógica. Essa ação que a Seja Digital está realizando nos bairros visa ser uma ação de mobilização na comunidade, criando um evento para que as pessoas saibam que vai haver o desligamento dia 30 de maio e que se agendem, agendem a sua retirada e essa ação conta com profissionais da grafitagem que embelezam o bairro transmitindo essa comunicação. A Seja Digital está distribuindo kits gratuitos para as famílias de menor renda atendidas pelo governo federal. Com as ações nos bairros, a intenção é que as crianças sejam multiplicadoras desta informação. Dona Socorro aproveitou a movimentação para logo se cadastrar e retirar seu kit. Para saber se tem direito a agendar e retirar os equipamentos, os moradores de Belém, Ananhe Deua, Barca Arena, Benevides, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Marituba, Ponta de Pedras, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e Santo Antônio do Tauá devem acessar o site sejadigital.com.br barra kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o número de identificação social em mãos. Você se exercita com qual frequência? Faz exames regularmente para saber se a sua saúde está boa ou se os índices e taxas com nível de gordura no sangue estão dentro dos patamares aceitáveis? Essas preocupações infelizmente não fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros que ainda não se movem em busca de uma vida mais saudável. A Organização Mundial da Saúde alerta sobre a importância de práticas saudáveis como atividades físicas e alimentação adequada. O sedentarismo está associado a doenças crônicas como o infarto, a hipertensão e a diabetes. Ele tem como resultado direto o aumento do sobrepeso e da obesidade. Hoje, problemas crescentes no país. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde realizado em 2016, a obesidade era uma condição para 18,9% da população, quase 10 pontos percentuais acima do índice registrado 10 anos antes, 11%. O sobrepeso atingia 53,8% dos entrevistados. No mesmo período, de 2006 a 2016, o diagnóstico de diabetes passou de 5,5% para 8,9% e o de hipertensão foi de 22,5% para 25,7%. O levantamento do Ministério da Saúde também revelou que 62% dos entrevistados não praticavam esporte. Apenas 37,6% das pessoas estavam envolvidas com alguma modalidade. Entre esses, a ocorrência era maior em homens, 46,6% do que em mulheres, 29,9%. O sedentarismo também aparecia mais entre os jovens. Em moças e rapazes de 18 a 24 anos, o índice subia para 52,2%. Enquanto entre aqueles com 65 anos ou mais, caía para 22,3%. O município de Barca Arena irá receber serviços de cidadania nesta terça-feira, dia 13. A ação acontece na Igreja de Nossa Senhora do Livramento, na comunidade Burajuba. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, essa é uma oportunidade dos moradores da comunidade de Burajuba, em Barca Arena, terem acesso a alguns serviços, como a emissão de documentos, de identificação, RG, primeira e segunda via de certidão de nascimento, identidade jovem, carteira de trabalho e também atendimento jurídico. Os serviços são ofertados pela caravana Propaz e ocorrem nesta terça-feira, pelo horário da manhã, na Igreja de Nossa Senhora do Livramento. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O clima tropical do país e as altas temperaturas fazem com que as famílias procurem locais para se refrescar como as piscinas. O cuidado com crianças que frequentam esses locais devem ser redobrados para evitar afogamentos. O afogamento é a segunda maior causa de morte de crianças e a oitava de hospitalização por acidentes no Brasil. Normalmente, acontece com crianças de 1 a 14 anos de idade. Bem, diante de tudo, orienta-se sempre a atenção redobrada, afinal, as crianças ainda estão naquela fase de explorar um novo mundo, saber os seus limites. Então, nós, com a experiência, podemos orientar melhor elas que vão se deixando levar pela brincadeira. Então, é muito natural às vezes elas entrarem em condições de risco ou perigo e que não consigam vislumbrar o que pode acontecer. Então, é muito importante a atenção redobrada sempre. Ah, tem que fazer uma coisa aqui, tem que dar um devido apoio. Pegue algum outro responsável que possa manter essa supervisão com as nossas crianças. Um dos principais motivos de acidente é o descuido. Um dos maiores responsáveis por óbitos das crianças nas faixas iniciais de vida, até os 6 anos, 8 anos, é justamente o afogamento. Por quê? Uma questão de segundos. Nossos filhos, netos, amigos com pouca faixa etária podem entrar nessa condição de risco e até ser perceptível porque não tem como gritar, não tem como fazer barulho. O acidente já avança muito. Um pequeno intervalo entre você virar e pegar uma toalha é o suficiente para uma criança ficar submersa na água. Se você se afastar por dois minutos para atender o telefone, é o bastante para uma criança perder a consciência. O maior presente que a gente recebe na vida são os filhos. Então, é o nosso maior patrimônio e a gente tem que acompanhar em tudo. Tem que olhar, vigiar mesmo, porque aqui, pelo menos, é um prédio particular, mas a gente nunca sabe quem pode adentrar aqui, convidado de alguém. Enfim, tem que estar de olho. Diversos acidentes por afogamento são registrados na região metropolitana de Belém. Para os senhores terem ideia, nos últimos 15 dias nós tivemos dois afogamentos aqui, um na região das ilhas, em Cotijuba, e outro na região metropolitana de Belém, justamente envolvendo crianças. Em dois ambientes bem diferentes, uma piscina e um igarapé. Não há como julgar e apontar quais os erros, mas é bem provável, como constantemente acontece, que possa ter sido a falta de atenção, infelizmente, gerando esse resultado muito triste. Algumas recomendações são necessárias para a proteção de piscinas e outros locais que pode haver risco de afogamento. No município de Belém, especificamente, nós temos uma lei municipal de 2011 que ela orienta sobre questões de segurança na nossa piscina. Então, sobre informativos sobre a faixa etária que pode utilizar aquela área de banho, o guardião de piscina que é regulamentado e obrigatório a partir de 450 metros quadrados de área de banho, quer seja para clubes, áreas de lazer, condomínios e, acima de tudo, sinalização e atenção redobrada. Se tiver como criar barreiras físicas, principalmente cercas e grades, melhor. Em primeiro lugar, o condomínio, ele sempre está circulando informativos, falando sobre a importância dos pais estarem acompanhando os filhos aqui na área da piscina. Os pais sempre estão presentes junto com seus filhos para que nada aconteça e a gente está sempre de olho, que o mais importante é que criança a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que ficar sempre acompanhando para não ter problemas. No próximo sábado, haverá mais uma edição do Sabadania na Casa da Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça do Pará. A programação acontece de 8 às 12 horas. Na ocasião, serão disponibilizados serviços de emissão de carteira de identidade, coleta de exames de DNA para reconhecimento voluntário de paternidade, divórcio consensual, dissolução de união estável, além de orientação oferecida pelo núcleo de práticas jurídicas com representantes das instituições de ensino particular. A programação acontece de 8 às 12 horas. Para o reconhecimento voluntário de paternidade, os interessados devem realizar cadastro até o dia 15 de março na Casa de Justiça e Cidadania localizada na Travessa Presidente Pernambuco 415. Mais informações tem que ligar para o CJC através do telefone 091 que é o código diário 3131-1600. A nossa última reportagem de hoje é sobre o método Pilates que está sendo cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo, principalmente por pessoas na terceira idade. Ele é um grande aliado para o envelhecimento saudável, pois trabalha a mente e o alongamento e o equilíbrio. Estica, respira e alonga. A prática do Pilates fornece inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar do corpo. O Pilates é um método de condicionamento físico em que ele busca harmonizar o corpo e a mente. Então, em todos os exercícios há essa integração de corpo e mente em que envolve respiração, controle do movimento e os principais benefícios são o aumento da flexibilidade, força, tono muscular. O método de condicionamento físico proporciona a ligação do corpo e da mente com ênfase no fortalecimento muscular. Ele trabalha principalmente aumentando a flexibilidade que é uma valência física muito importante inclusive para a funcionalidade. aumenta a força muscular, mantém o idoso em forma, entre outros benefícios. Dona Ivania Amaral adotou a prática há um ano. Faço há mais de um ano porque para melhorar a coordenadora motora, coordenação motora, porque eu caía muito. Aí depois que comecei a fazer Pilates já melhorei 100%. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, mas antes é importante realizar uma avaliação física. Todos os treinos são baseados na avaliação física. Então na avaliação a gente identifica quais são as principais necessidades, seja criança, seja adulto ou idoso e a partir daí a gente monta um treinamento específico. Nas aulas de Pilates todo o corpo é trabalhado. A atividade contribui para a melhoria da musculatura, além de contribuir no equilíbrio muito afetado em pessoas acima dos 60 anos. equilíbrio então, respiração, equilíbrio, principalmente equilíbrio. Com o tempo ele vai se tornando mais difícil e aqui a gente tem a oportunidade de treinar esse aspecto. As turmas são reduzidas. Em média elas contam com 3 ou 4 alunos. Assim, fica mais fácil fornecer um atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. E essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 9802 3444 aí você informa o seu nome e a sua cidade. Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da Família Nazaré Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música